Por que quer caçar? Porque todos pensam que eu não posso. Eu vi um sinal no céu. Eu tô pronta. Mãe, Nita. Tem alguma coisa lá fora. Eu vou com você. Você não pode. Tô tentando te proteger. Me proteger de quê? Chegou a hora. Ele sabe caçar. Eu sei sobreviver. O que quer que tenha feito isso? Eu posso matá-lo. Ele sabe que teve isso? Eu decido. Transcrição e Legendas Pedro Negri